E trabalhar, esperar o seu momento, como alguns parlamentares, ver como a gente vê aqui no meu PSL, já saíram, sou prefeito de tal cidade, já saíram porque o prefeito, calma, dá um tempo. Pergunta para ele, como é que está a ação de financeiro do teu município, o cara não sabe, vai entrar numa dividida. Agora é muito bom ser candidato a prefeito, não perde nada. Ah, eu quero fazer meu nome, ah, peraí, o teu nome, em detrimento de uma boa administração, que podemos fazer um bom acordo, quem sabe até fazer uma coligação com outro partido? Pensa em si próprio? Outros problemas sei que terei, sei que não terei paz até o final do mandiado. Mas, eu tenho certeza que nós, pessoas de bem, vamos, cada vez mais, lutar e atingir os nossos objetivos para termos um Brasil muito melhor daquilo que peguei em janeiro do corrente ano. Neste momento, então, o presidente da República entrega o símbolo desta agremiação à primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, representando o amor e o compromisso com todos os brasileiros. Eu estou me sentindo aqui como o primeiro dia de casado. Vai ter festa hoje? Meus amigos, governadores presentes aqui, Roraima, Denário, Rodônia, Mato Grosso, vice de Santa Catarina, Amigo do Ceará aqui, ó. A primeira-dama é de Crateus, é, o pai dela é de Crateus. Pessoal da Ceilândia aqui, presidente. Meu proclado Cuiabano, desde o primeiro momento, nos apoiou. Coronel Braga, nossa aeronáutica, chefe de gabinete. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Luciano Hang. Um símbolo do empreendedorismo. Um homem que é exemplo para todos nós. Muito bem de vida. Está aqui, de coração. Realmente, transmite uma mensagem maravilhosa para o Brasil, a cada live que ele faz. Pena que eu não posso assistir a todas. Vi o último outdoor que ele inaugurou lá, sobre o atrasômetro. São problemas que nós temos de burocracia. Não é governo federal aí? Vai lá, vai lá. É estado, é município que também tem os seus mecanismos burocráticos para atrasar o futuro do seu estado, do seu município. Vamos mudar isso com a boa bancada que já temos, com outras melhores, né? Que virão para os estados. Municípios agora também. Espero que dê tempo de formar o partido. Se não der, quem vier candidato para outro partido, o receberemos no futuro de braços abertos, sem problema nenhum. Então, meus amigos, lançamos o partido. Agradecemos a presença. Agradecemos a confiança. Cabo Gilberto, do... Cadê o Gilberto? Bem cá, Gilberto. Bem cá, Gilberto. Só tinha visto o Gilberto uma vez no passado. Eu queria que eu lembrasse dele. Não dá. A única pessoa que eu vi uma vez e nunca mais esqueci foi a minha esposa. Então, a todos vocês... Meu muito obrigado a todos vocês. Só nos seguindo nas mídias sociais, nós daremos as devidas instruções para juntos nós formarmos esse partido e juntos, realmente, assumirmos, em definitivo, a direção do nosso querido Brasil. Obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Eu só queria falar com o secretário do partido, para ele fazer uma alteração lá no estatuto. Naquela parte da inclusão, secretário, você tem que colocar pessoas surdas, pessoas com deficiência, síndromes e doenças raras. Nós estamos trabalhando e lutando para que a sociedade tenha mais empatia pelas nossas pessoas com deficiência. E nós precisamos que as pessoas respeitem a comunidade surda e os nossos intérpretes de Libra, se queremos um Brasil acessível. A senhora pode clicar. Muito obrigada. Pessoal, obrigado aí. Convidamos agora ao presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, para a apresentação da... E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.